Muito bem, eu tô com o Luciano Hang, que é o dono da franquia Havan e que é desfalhada pelo país, inclusive na minha cidade tem. Ela é muito Bauru. Oh, Bauru! Lá deu uma polêmica da cidade da liberdade, né? Exato, e foi muito engraçado isso. Muito boa, muito boa. Bauru, adoro Bauru, é um sucesso a nossa loja lá. Obrigado, pessoal de Bauru, amo a cidade, parabéns. E a primeira pergunta que eu tenho pra você é sobre essa questão do próprio Liberty Gaming. Como que surgiu a ideia, qual foi o objetivo de você criar todo esse projeto? É, veja bem, essa é uma ideia e é um projeto dos meus filhos, né? É do Lucas, do Leonardo e Matheus, um com 18 e dois com 21, que jogam esses jogos, né? E tiveram essa ideia de montar esse Game Officer, que tá lindo, maravilhoso, é um dos mais inovadores do país, levando pra garotada mais uma forma de diversão. É incrível, mais de 22 milhões de pessoas estão no Brasil ligadas nesses jogos eletrônicos. Então nós queremos difundir isso pelo país todo. E a Havan é uma patrocinadora desse evento, só, né? Eu sou pai e patrocinador. Muito bom, né? Muito bom dar o suporte pros filhos. É verdade. E quais são os projetos em cima disso? O que vocês pretendem alcançar com o Liberty Gaming, com esse projeto da Havan de patrocinar os jogos eletrônicos? É, começa com o LOL, né? Mas eles querem entrar em outros jogos, contrataram atletas, contrataram técnico, querem fazer uma empresa profissional pra que possa, cada vez mais, aumentar o número de adeptos de brasileiros a esses jogos. Ajudará a ser tão forte como é nos Estados Unidos, que é milhões, segundo eles falaram. A final do LOL parece que foi maior do que futebol americano, né? Sim. É, então você imagina que loucura que é isso. Então nós, a Havan é um patrocinador dos meus filhos nessa empresa nova que começa hoje. Muito bom. E qual que é o objetivo final com tudo isso? Vocês vão patrocinar várias e qual que é o sonho? A Havan já participa do esporte tradicional, através de patrocínios de times de futebol, de outros esportes. Nós somos mais um patrocinador. E quem patrocina acredita no projeto, quem patrocina está junto ajudando a desenvolver, porque é geração de empregos, né? Mais empregos, mais modernidade, inovação pro nosso país que tanto precisa disso. E você gosta de jogar videogame ou só seus filhos? Não, eu só, meus filhos, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu gosto, eu sou analógico, Pedro. Eles são digitais, né? Eu sou, embora a minha formação é de tecnólogo em processo de dados, né? Eu sou de sistemas de computação, mas eu hoje sou um analógico, né? É tão rápido a modernidade que os mais jovens, os milênios, é que dominam essa parte. E você quer deixar um recado pro pessoal aí? Porque muita gente aqui que acompanha Meia Lua são gamers de verdade. Olha que legal, olha legal, olha. Se vierem pra Santa Catarina, venham visitar. Ficou muito lindo, né? Meio moderno. Nós estamos aqui numa fábrica que a gente comprou, que a Havan comprou. E você nota, parece uma Europa, né? Sim. É uma fábrica têxtil que nós compramos e o Game Officer fica dentro dessa fábrica, né? A gente, essa fábrica tem mais de 115 anos de história e dentro dessa fábrica nós fizemos esse Game Officer, que vai ser pro país, pra nossa cidade, pro nosso estado, pioneiro aqui, né? Na nossa cidade, inovador. E queremos estar juntos, desenvolvendo cada vez mais pros adeptos, pros fãs do esporte, do esporte do Brasil. Muito obrigada, senhor Luciano e obrigada, galera. Obrigada, galera. Abraço. Obrigada. Nossa, é um imenso. Eu fico muito honrada. Espero que você seja a nossa cliente lá também, em Bauru. Ah, não. Eu sou cliente da Havan. Ah, é cliente da Havan. Minha mãe, pelo menos, é cliente. Ah, que bom. E a gente vai lá, todo mundo junto. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço, gente. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Legenda por Sônia Ruberti